No cenário feminino, nós não queremos que você fique com nenhuma dúvida sobre qualquer matéria, sobre artesanato, culinária. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é quando, não por e-mail, mas quando eu encontro muitas pessoas que me dizem Ah, eu estou depilando com luz pulsada, que é um laser. Não, luz pulsada não é um laser. Mas é lógico que quem vai explicar muito bem para você é o nosso Dr. Rafael, cirurgião plástico e o responsável aqui pela Dr. Laser Depilação também. Olá, Dr. Rafael. Oi, Sônia. Tudo bom? Queria dar um bom dia para toda essa audiência maravilhosa do cenário feminino. É um orgulho para todos nós estar aqui conversando sobre um assunto tão polêmico. A diferença entre luz pulsada e laser. O e-mail da Dr. Laser não para. A gente recebe inúmeras pacientes perguntando sobre isso. Pacientes que fizeram luz pulsada e os pelos voltaram. Pessoas que foram queimadas. E realmente esse trabalho de cunho social que o cenário feminino promove é muito importante. O que a gente fez? Todo mundo pergunta assim, a Dr. Laser não tem luz pulsada? Não. A Dr. Laser não faz fotodepilação. Por que a Dr. Laser não faz isso? Por um motivo muito simples. A pele do brasileiro é uma pele muito difícil. Nós temos uma miscigenação muito grande. E os riscos inerentes a essa técnica são muito grandes. O outro ponto é, o laser é absolutamente específico para uma atividade só. Então o laser vai tocar o pelo, vai percorrer aquela haste pilosa, Sônia, e vai levar calor para a base do pelo. E lá na base do pelo a gente tem uma célula que vai fazer o crescimento do pelo. Então o laser consegue destruir através do dano térmico aquela estrutura que está na profundidade. Mas mesmo assim, é difícil entender. Poxa, como é que a gente faz para explicar para quem está vendo? Então eu estou criando uma situação muito bonita. De um lado, nós temos um laser. O laser, se você olhar, ele tem esse aspecto pontual. É uma luz firme, uma luz direta, que vai atuar sobre aquela área que está sendo tratada. Repare que eu peguei um laser, que não é um laser de depilação, Sônia. Esse é um laser de gás carbônico. É um laser usado só para rejuvenescimento. Por que eu fiz isso? Para a gente não defender bandeira, Sônia. Então nós não vamos falar assim, não vamos mostrar um aparelho de depilação. Não. Vamos mostrar diferença em outras tecnologias para que a pessoa consiga entender. Então, para você guardar em casa essa luz forte, potente, vermelha. Quando a gente vai atuar sobre a pele, nós mudamos essa tecnologia para quadradinhos, retângulos, para tratar aquelas áreas grandes. E a mesma coisa a gente faz com a depilação a laser, Sônia. Do outro lado, a gente tem o quê? Uma tecnologia que já está presente no mercado há mais de 10 anos, que é a luz pulsada. Repare que a ponteira é completamente diferente. São coisas distintas. Eu não estou dizendo que essa tecnologia não serve para nada. Não. Essa, por exemplo, é uma luz pulsada muito interessante para a gente tratar melanose. Melanose. Aquelas manchinhas que nós já mostramos no cenário feminino, marrom escuro, a gente pode usar ela. A gente usa uma reguinha que tem um furinho, onde a gente apoia a luz pulsada e a gente destrói aquela lesão. Mas por que a gente usa para melanose? Porque a melanose, a manchinha, ela está lá na superfície. E o pelo não, né? E o pelo não. O pelo está lá dentro. O pelo está na profundidade. Quando eu toco com essa ponta grande a pele, o que que acontece? O calor é distribuído por toda a superfície. Então o risco de queimar é muito maior. Logo, quando vamos tratar com depilação, essa não é ideia. Eu queria que vocês olhassem o que é exatamente lá dentro. Essa partezinha da luz pulsada é refrigerada e lá dentro você tem um filamento, que se chama filamento de xenon. Então é esse filamento que vai fazer uma explosão de cores que vão sair de forma dispersa por essa pontinha. Por essa luz ser divergente, o que que acontece? Você não tem penetração, você não tem profundidade e é por isso que você não pode depilar. O que que acontece nos casos de quem usa a luz pulsada para depilação? O pelinho cai. Então você tem a sensação de que o pelo foi eliminado. Mas é claro que ele volta a crescer. E qual é o problema maior que a gente enxerga, além da queimadura? Vamos falar do aspecto técnico. É o simples. O pelo não tem uma coloração marrom, seja ela um marrom clarinho, quase loiro ou um negro bem escuro. O que que acontece? Essa luz que é usada para tirar as melanosezinhas, ela vai produzir que efeito colateral, Sônia? Ela vai descolorir o pelo e vai afinar ele. Então depois para você fazer a depilação correta, que é a depilação a laser, você vai ter problema. Porque eu preciso ter um pelo escuro e firme. Exatamente, Sônia. Se você olhar aqui, só por exemplo, fica mais factível. Olha de longe como o laser faz uma bolinha grande. Quando eu vou aproximando, ela vai ficando pequena, 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 até que ela vira um pontinho. Olha a diferença. Essa, toda a energia é concentrada em um ponto muito pequeno. Então, para acabar de vez com essa dúvida, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente chama de barato que sai caro. Procure o seu dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Procure o seu cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para conversar com ele, exatamente sobre isso. Você está aguardando para saber o endereço. Nós ficamos na rua Doutor Arthur Jorge, 1052, e o telefone é 3044-7800. De segunda a segunda, gente. Das 8 da manhã às 20 horas. Só os domingos, que é das 8 às 13. Hoje é sábado, aproveita, liga já, porque para você fazer uma avaliação da parte de pelos, é com a doutora Elisa. Com a doutora Elisa. A doutora Elisa está aqui todos os dias à disposição. Ela vai fazer uma avaliação, você não vai pagar nada por isso. Ela vai fazer uma avaliação, você não vai pagar nada por isso.